O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui com o morador do Barnabé observando aqui o descaso da Sabesp, o Atilho, o Atilho que é um ativista aí nas redes sociais vive publicando aí os descasos públicos e tá aqui o Atilho. Atilho, o que você tem a dizer sobre mais esse descaso da Sabesp aqui no distrito? Guto, não só da Sabesp, mas também a incompetência da Prefeitura, do Poder Público do Município que não tem feito nada por aqui, sobe e desce aqui, não enxerga nada, nada. Então a Sabesp tem culpa se tem, mas o Poder Público do Juquitivo também tem, porque não tem competência de ver isso aqui, eles estão esperando cair um carro ou machucar uma criança aqui pra eles tomarem uma atitude. Esse é o Poder Público que nós temos, a incompetência do Poder, incompetência. Hoje, tem que agradecer ao Marciano, Vanderlei e Júlio, eles estão representando o Barnabé porque o resto, cara, nós não temos nada, nada, sabe o que é nada? Você acha que a Prefeitura deveria ter uma cobrança maior em cima da Sabesp? Tem o mínimo, mínimo, o mínimo que tem que botar a cara aqui é a Prefeitura. A Prefeitura não toma conta? Nada. Tá deixando a Sabesp fazer o que quer em Juquitiba? Faz o que quer, faz o que quer, o município de Juquitiba, principalmente, o Barnabé tá abandonado, tá abandonado, o Barnabé tá abandonado. Tá difícil? Tá, eu tenho foto aqui, ó, dois meses e vinte dias isso aqui, ó. Sabe o que é oitenta dias? E quem colocou isso aí foi a população, porque se não, de madrugada aqui... Nós colocamos, senão eu tinha machucado crianças, porque a sala não bateu tá apagada. Isso é uma vergonha, cara. Vergonha. Sabe o que é vergonha? Tá feito o desabafo. Se eu não sei, incompetência. Só tenho que agradecer ao Júlio, Vanderlei e ao Marciano. Tranquilo. Que tem que olhar pelo Barnabé, porque o Barnabé não tem representante, não tem nada. Tranquilo, senhor. Essa é a realidade. Juquitiba, hoje, estamos passando vergonha. Tá certo, então. Bote ali, olha ali, ó. Tá ali o posto do Sabesp. Deu o vazamento, quem chamou a Sabesp fui eu, pra vir consertar o vazamento, certo? Até hoje não vieram arrumar. Por quê? Porque não tem poder pra cobrar também. Agora, por que o poder não vai pedir? Você acha que a Sabesp faz isso, faz o que quer aqui, porque não tem quem cobre, porque ninguém faz nada? Não tem o poder. Aí a Sabesp faz o que quer aqui. Porque ela não tem responsabilidade pra quê, se não tem o poder pra cobrar? O poder tem que ir no governo do estado. Por que pra ir falar bobagem pro governo eles vão? Bom, também, pede benefício pra esse lugar aqui, rapaz. Benefício. Porque hoje eles vão fazer isso. Falar bonito é fácil. Subir na tribo de falar é fácil. Faça. Haja. Pare de mentira. Chega de mentir pra esse povo. É só isso. Chega de mentira. Guto, fui candidato sim e vou ser candidato. Saiba disso. Certo? Mas não por salário. Não que eu não dependo disso. Salário de vereador eu ganho pra ficar dormindo, dando a minha casa e cobrando e fiscalizando essa vergonha que hoje se encontra Barnabé e Juquitiba. Por incompetência. Por incompetência. Só isso. Tá certo. Portanto, tá aí o desabafo do Atílio. Revoltado com a situação do descaso da Sabesp, pequeno distrito. Brota Souza. Brota Souza. Obrigado.